Música 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 Fugyam a rapásta, elrondolti. Nem dám. Estas! Estas agora, fugyam a rapásta, mas não é? Nem dám. Fugyam a rapásta. Hát, eu não me lembro, só que eu estou a fiatal ember. Én é, é a roázió folyóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóó O que meus filhos são me tem um Um grande é que você sente. Eu estou com mais um E aí eu estou Muito bem antes do mesmo Eu estou com a futebol Uma infância melhor É com a futebol Mas tem um filho Um grande é que você está Aham E aí eu estou com a futebol E quando eu estou com a futebol A futebol A futebol A futebol A futebol Uma com a futebol Não tem um A futebol Futebol A futebol Abre a luta e o elefiro se pulíba A vida a púl já vásol nem leste sepíba Sobom, tenszinhos, os trácon Abre a luta e o elefiro se pulíba 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 Sobom, tenszinhos, os trácon Abre a luta e o elefiro se pulíba Abre a luta e o elefiro se pulíba E aí 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 E aí